Música 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 Que grac. Música 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 ae 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 Eu vou pegar a toa dentro da casa Não, eu vou pegar a toa dentro da casa Deitei Deitei um Eu deitei Deitei um Deitei A gente não gala, mano A gente não gala aqui atrás Oh, per desculpa Eu tive essas casas Oh, olha o cara aqui Tem outra aqui no meu lado É o mestre, é o mestre É o mestre Desceu o mestre Matei o mestre Matei o mestre Toma mestre aqui não tem vez não Matei o mestre O mestre não tem vez não Mata uns mestres Tá show Desculpa a expressão Tá foda A batalha tá sinistra Tá zica demais Aqui não tem mestres não Tem mestres? Não tem mestres não Amassa 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 Já era Amassa 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 Boiá mano Boiá 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 Toma Dois toda Toma Toma É doido Toma Toma Acordou fervendo mesmo rapaz Toma Tão bem pra caceta mano Muito bom, muito bom galera Isso aí Tchau 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 Obrigado.